Mega metralhadora As que comandam vão nutrar Foi! Aham! E agora você já está pronto? Pronta pra gravar! Mas será o que é melhor? Um celular ou uma câmera como essa? Ou será que uma câmera mais compacta? Qual que é o melhor microfone? Um microfone shotgun, um microfone lapela? E quanto à iluminação, será que vale a pena você comprar uma ring light ou vai de softbox? Ah, eu sei que você tem essa e muitas outras dúvidas, então eu vou facilitar a sua vida Vem comigo que eu te ajudo Olá, que bom te ter por aqui e esse é um espaço pra profissionais como você Que querem compartilhar conhecimento em vídeo na internet Alô, Clubeãs! Sejam muito bem-vindos e bora falar então sobre equipamentos E vamos começar com a câmera Eu sei que você deve ter essa dúvida E aí, será que eu uso o meu próprio celular pra gravar vídeos aqui pro YouTube? Ou será que eu uso uma câmera como essa, profissional, DSLR? Qual que vale a pena? Eu vou te dar três opções e daí você vai escolher Depois eu vou explicar pra você como é que funciona Primeira opção é aquela que você tem na sua mão, que é o seu celular É claro que o celular hoje, os celulares gravam com uma qualidade ótima Então se você não está afim de investir muito nesse momento Eu te dou como primeira opção o seu próprio celular Até porque você consegue gravar tanto com a câmera frontal, a câmera fraseira Ele tem uma qualidade ótima É claro que com o celular a gente não tem muitas possibilidades Não dá aquele efeito como esse que você está vendo no meu vídeo Com um fundinho mais desfocado, mais bonitinho, uma qualidade melhor Mas ainda assim, compre muito bem o seu papel Então quando você for comprar um celular, já olha as características da câmera Pra realmente comprar um bom celular Esse meu aqui, por exemplo, é um Samsung S10 Eu gostei bastante dele durante o tempo que ele durou Mas nesse momento eu estou trocando ele Porque ele está dando uma queimadinha no display Mas a captação de áudio da Samsung é muito boa O único problema, se você ficar na dúvida entre Android e Apple É a questão do tal do Instagram Porque sim, é inevitável, gente Os Stories lá no Instagram ficam melhores com Apple, com iPhone Tem uma explicação lógica, enfim, que não bem é o caso de eu explicar aqui Mas sim, Apple fica melhor, os filtros, tudo quando você usa filtro Mas se você está pensando aí do outro lado Ai Fran, eu uso o Instagram, mas não estou querendo investir em uma Apple nesse momento Não tem problema, você pode fazer como eu fiz por muito tempo com o meu Samsung Eu gravava direto da minha câmera e depois subia nos Stories sem filtro algum E assim fica fácil, a qualidade mantém muito melhor do que se você usar algum filtro Que daí já dá uma travada, já não fica muito interessante Mas além da opção celular, temos também outras duas opções desde câmeras Tem essas câmeras aqui, por exemplo, essa daqui é uma DSLR A tradução não vem ao caso aqui para explicar para vocês Mas é uma câmera que você consegue trocar a lente É uma câmera mais pesada, é uma câmera profissional realmente Esse tipo de câmera, por ela ser profissional Exige um pouco mais de técnica da sua parte Até porque você precisa saber escolher bem a lente Você precisa entender também como ela funciona Porque não, ela não é automática, não, não é só clicar no botão O Matheus que está aqui atrás agradece Para valorizar o trabalho dele Porque o trabalho dessas pessoas que estão atrás da câmera realmente é muito bom Se você está me vendo com ótima qualidade, obrigada Matheus E o Guerran que edita, eu sempre agradeço os dois ao mesmo tempo Mas é bem interessante então Essa é a DSLR Se você não está afim muito de se aprofundar realmente Aí tem um outro tipo de câmera que é a câmera mais compacta Bota na tela Guerran Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é uma Canon G7X Daí tem Mark I, Mark II, Mark II, Mark III, enfim Não vem ao caso Essa Canon G7X é uma das que eu já vi muitos vloggers usando Muitos youtubers usando E ela é muito boa Principalmente para quem faz vlog e precisa estar gravando Quer uma boa qualidade, ela é ótima Porque inclusive a captação de áudio dela é boa A gente daqui a pouco vai falar sobre essa questão do áudio Porque se você for usar o áudio da própria câmera Essa G7X até que é boa Mas essa DSLR, por exemplo, não tem jeito Usar o próprio áudio dela é ruim Você tem que comprar o microfone externo para juntar o combo realmente Então nesse primeiro momento ou eu investiria num celular Daí vai do seu bolso, se é Apple ou Android Ou então uma câmera mais compacta E daí eu recomendo essa Canon G7X Se você aí está me assistindo e tem a recomendação de alguma outra câmera prática Coloca nos comentários para ajudar a galera Ah, e se você optou por continuar com o seu celular Eu tenho um vídeo aqui no meu canal conhecendo como que você pode gravar vídeos com qualidade profissional com o seu celular Aproveita e dá uma olhadinha Eu vou colocar o link aqui na descrição para você assistir depois, tá ok? Gente, para rapidinho Eu sempre me esqueço de pedir para você se inscrever no meu canal Então se você está gostando desse meu vídeo, se inscreve agora E agora a minha parte do som Sim, porque a iluminação pode até estar ruim Mas se o som está ruim, gente, inclusive eu dei uma batidinha aqui Espero que não tenha aparecido Apareceu, meu Deus Apareceu Porque eu dei uma batidinha no meu lapela Mas foi bom, isso foi o gancho que eu estou dando Para falar desse microfone que eu estou usando agora Que é um lapela A lapela é esse que você acopla ao corpo E tem essa opção também É o Shotgun Esse daqui você coloca na sua câmera Que fica igual essa imagem que você está vendo na tela Você coloca em cima da câmera Esse daqui, nesse caso, é direcional Então você direciona para onde você quer que ele capte o áudio E o que é interessante quando você usa esse tipo de microfone? Que a sua gravação seja o mais próxima possível Porque se você fica muito distante Aí eu recomendo realmente o uso da lapela Principalmente em locais muito barulhentos Eu ouço muito vocês falarem que os locais que vocês gravam Onde vocês moram tem muito ruído Então mais vale, nesses casos, você comprar uma lapela Porque daí fica mais próxima da boca E você consegue controlar muito melhor o áudio Hoje no mercado existem lapelas por um preço assim Baratinho, por exemplo Boia M1B1 Eu vou botar aqui na descrição Todos esses produtos que eu estou recomendando para vocês É bem baratinho Teve gente que já elujou Teve gente que reclamou Mas vale a pena ser R$ 80 Eu acho que é bem baratinho Dependendo quando que você está assistindo Tem esses lapelas mais em conta Assim como tem os lapelas também mais carinhos Por exemplo, esse que eu estou usando Eu vou tentar tirar para mostrar para vocês O Matheus, o Matheus me avisa se der problema Esse daqui que eu estou usando Esse daqui, porque assim Tem os lapelas que eles são com fio Que normalmente são os mais baratinhos Que você conecta na tua câmera Conecta no teu celular E tem esse tipo aqui que é o wireless Então ele é sem fio E daí nesse caso aqui Tem essa basezinha que você coloca no seu corpo E tem uma outra basezinha que você deixa na sua câmera Tá bom? Ah, eu vou pegar e aproveitar aqui Pera aí Como é que é que você está falando? O que o Matheus está falando? Fala, Matheus E esse lugar aí o áudio fica direto no microfone Tá Despluguei Ó, ele fica também direto aqui também, se quiser Olha que interessante Também legal, né? Poxa, bem legal esse daqui Esse daqui é um SYNC G2 Eu vou colocar aqui na descrição também Ele é um pouquinho mais salgado o preço Mas é ótimo A captação dele é ótima Pronto? Tá me ouvindo? Pronto Então esse daqui é um lapela E daqui a pouco Eu vou mostrar agora pra vocês então Como que ficaria o áudio dessa câmera Com a Shotgun conectada nela Nesse momento eu estou gravando Com a captação do Shotgun Então você tira as suas conclusões O que que você acha? Lembrando que ele é direcional Vou pedir pro Matheus direcionar pra ele Nesse momento ele está virado pra ele E não está pra mim Agora nesse momento Só por curiosidade Eu resolvi fazer esse trecho gravando sem nada Sem microfone nenhum Só com áudio da câmera E daí você tira as suas conclusões Pronto? Então deu pra ver a diferença No caso da Shotgun por exemplo Pega muito mais o ambiente E o lapela é muito mais direcional É um áudio mais limpo Mas dependendo vale a pena Vale a pena esse Shotgun Porque ele também te dá praticidade Tu consegue pra qualquer canto assim Gravando você e a câmera Direcionado está ótimo Dá resultado sim Ah Fran Mas eu não estou querendo investir em lapela Não estou querendo investir em Shotgun Esse direcional agora Tu não tem como assim fazer sem nada No meu antigo canal Que eu gravava bem pertinho mesmo Do meu celular de mim Eu gravava sem microfone Sem nada Só ele aqui Mas também o lugar que eu moro Ele é um pouco mais calmo Assim Às vezes tem um barulhinho de obra Mas ele é um pouco mais calmo Mas mesmo assim Se ah não O lugar que eu moro é muito barulhento Daí eu recomendo você usar O próprio fone de ouvido Sabe? O fone de ouvido Tem aquele microfone acoplado Pra você conseguir falar no telefone Então usa o fone de ouvido Como o seu microfone Cuidado pra ele não ficar raspando na roupa Então usa o teu fone de ouvido Qualquer coisa deixa ele assim Bota um clips E bota aqui O microfone Pra ele captar bem E olha Resolve com certeza Então é uma opção barata Pra você usar teu próprio fone de ouvido Vai com o tempo melhorando Depois você muda pra um lapela Mais baratinho Depois muda pra um melhorzinho E assim por diante E agora a gente vai falar da iluminação Inclusive eu liguei a ring light No início do vídeo Deixei aqui ela ligada Essa ring light Eu já falei aqui no vídeo do canal Vou colocar o link aqui na descrição Que eu explico pra vocês O que você deve levar em conta Caso você compre uma ring light Qual que é a diferença da ring light E eu vou colocar essas duas imagens Pra você dar uma olhada No caso da ring light Você vê que é uma luz muito mais dura Então você consegue perceber Mais os detalhes do seu rosto Mas é uma luz muito mais dura E claro gera muito mais sombra Por exemplo atrás de você No caso da softbox É uma luz mais soft Mais difusa Então tem uma diferença de uma e da outra Como você pode ver nesse cenário Que eu estou aqui A gente está usando duas softbox Que é um conjunto de softbox Que é o que eu recomendo pra vocês Não vale a pena comprar só uma softbox Até porque pra iluminar os dois lados do seu rosto Vou pedir pro Matheus desligar só uma softbox Pra ver como que fica Por exemplo Tá vendo nesse caso aqui Fica muito mais de curto Fica só um rosto iluminado Agora sim Viu mágica Agora os dois lados do rosto estão iluminados Por isso que é interessante então Você comprar duas softbox E no mercado livre tem Enfim nos sites tem Pra você comprar esse conjuntinho A diferença é essa É uma luz mais dura E uma luz mais difusa Eu gosto bastante da softbox Pros vídeos aqui do YouTube Porque no YouTube você precisa Que o teu ambiente esteja iluminado também No caso do Instagram A maior parte dos vídeos é assim né Na vertical Então pega mais do teu rosto Fica mais próximo do teu rosto Então a ring light ela serve muito bem Mas qual que é a diferença pra me ajudar Compra softbox ou compra ring light Ó eu gosto muito da softbox O grande problema É porque se você comprar a softbox Você vai precisar de um tripé Pra colocar a sua câmera Pra colocar o seu celular Nesse caso aqui a ring light Ela é tudo numa só Então ela é Além de ser a própria iluminação Ela é o suporte pro teu equipamento E facilita muito o processo Até porque ela também ocupa menos espaço Tem todos esses prós E contras Eu já fiz um vídeo aqui no canal Como que você pode melhorar A sua iluminação E lá eu falo inclusive Bem certinho os prós e contras Da ring light E da softbox Aí você também vê O que que fica melhor pro seu bolso Eu gosto bastante da ring light Porque ela é bem prática Mas a softbox Ela tem as suas vantagens Porque é uma luz mais difusa Mais gostosinha Pra quem tá assistindo também Essa ring light Ela é muito boa Porque ela tem um controle Então tu consegue desligar e tudo Só que aqui atrás Tem luzes coloridas Então Mostra ali Matheus Ela tem luz colorida Então não sei como Esse meu negócio aqui Ele muda ali também Então agora ficou uma luz vermelha Tá ótimo Então Ah se você ficou na dúvida Sobre essa questão aqui Da iluminação colorida Que eu tenho aqui atrás Também é uma opção de equipamento Que você pode ter Pra dar um tchananã Agora vai ficar pistando mesmo Que eu andei mudando aqui no controle Mesma frequência Mas se você quer uma iluminação colorida Já saiu um vídeo aqui no meu canal Que eu explico então Como que você pode fazer Esse tchananã Esse efeito uau No seu vídeo também Com uma iluminação colorida Esses bastões aqui Bastões? Acho que é bastões Bastões Que é o bastão no plural Eu vou botar um link também Desse equipamento aqui na descrição Caso você queira Pra dar um tchananã Nos seus vídeos Então tá aí ó A gente já tem uma câmera Tem a luz Tem o som Já tá tudo certo Agora é só você ó Começar a gravar Tá difícil começar a gravar? Então dá uma olhada ó Já se inscreve no meu canal Se você ainda não se inscreveu Porque aqui eu trago muitas dicas Pra você criar vídeos Realmente com qualidade E o próximo vídeo Que vai sair no canal Eu vou te explicar Por quê O que que te bloqueia O que que tá te bloqueando Pra gravar vídeos Não perde Espero você No próximo vídeo Tchau tchau